Música Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com o 4 Coisas, o seu programa preferido de cultura pop e hoje vamos falar de um conto clássico das histórias infantis A Bela e a Fera é o tema de hoje, uma história que vem sendo contada nos últimos 200 anos e que teve várias versões em várias mídias, vamos lembrar muitas delas aqui depois da vinheta Vamos caçar a fera, vai! Música Música A Bela e a Fera é um famoso conto francês O conto foi escrito originalmente por Gabriele Suzane Barbote, a dama de Villeneuve, em 1740 Quem é você? Aqui é o Paulo, mas como faltou verba, eles me clonaram com a caneca Então tá, né? E essa história é mais conhecida na versão de 1756 escrita por Jean-Marie Leprise de Beaumont Cortou um monte de personagens e deixou a história mais simples e mais fácil de contar A partir daí, A Bela e a Fera vem sendo contada de diversas maneiras nas mais diferentes mídias como, por exemplo, a primeira versão em cinema que eu trouxe aqui pra vocês La Belle et la Bette É uma versão francesa, é claro, já que eu conto em francês nada mais justo do que a primeira versão cinematográfica seja feita na França O filme foi dirigido por Jean Couto e co-dirigido por René Clément Meu francês tá péssimo E A Fera originalmente era pra ter uma cabeça de gamo Só que acharam que tava herbívoro demais e queria uma coisa mais predadora Então usaram uma máscara que se assemelhava muito a um leão E isso acabou definindo a caracterização da Fera em todos os anos que viriam depois A União Soviética também teve sua versão de A Bela e a Fera em 1952 Se chama Flor Vermelha E em 1962, uma versão com Joyce Taylor e Mark Damon representou A Fera como sendo uma espécie de lobisomem Então se você é fã dessa história, não deixa de assistir esse filme aqui Que é a história do cinema mundial Considerado inclusive um dos mil e um filmes pra assistir antes de morrer Isso aqui é muita referência visual pro que vai ser feito nas outras versões de A Bela e a Fera até hoje Em 1987, uma versão musical foi feita e fez muito sucesso, foi muito elogiada E acabou pavimentando o caminho para um estouro de bilheteria Que vai ser A Bela e a Fera de 1991 dos estúdios Disney Que a gente vai ver na Coisa Boa Em 1991, a Walt Disney Feature Animation Depois do sucesso de A Pequena Sereia, em 89 Vai lançar em 91 A Bela e a Fera A Disney já planejava contar essas histórias na década de 40 e 50 Vai ser a trigésima animação da Disney E vai ser a primeira animação a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Filme E também ser indicado para o Oscar de Melhor Filme Isso na época que eram só 5 indicados A Bela e a Fera de Walt Disney de 1991 Na versão de Walt Disney, algumas mudanças ocorreram Por exemplo, a Bela tinha duas irmãs Duas irmãs invejosas e malvadas Que parecem muito com a história da Cinderela Então decidiram cortar as irmãs e fazer da Bela filha única Nessa versão, uma farda disfarçada de velha oferece uma rosa para um príncipe Ele recusa E de castigo, ela transforma ele no monstro A Fera só vai voltar ao normal se até a última pétala da rosa mágica cair Ele encontrar alguém que o ame como ele é Isso aí E uma das cenas mais famosas desse filme Que é a cena do baile Demorou muito tempo para ser feita Ela foi toda inspirada na cena da dança Entre a Bela adormecida e o príncipe E como estava demorando muito E estava ficando caro demais Tiveram que fazer toda a plateia parada E apenas o casal dançando Explicaram depois que foi motivos estéticos É porque todo mundo parou para assistir a dança final Falando um pouco agora do personagem Bela Ela é a primeira princesa Disney que tem o cabelo castanho E ela no início do filme está vestida toda de azul Justamente para se diferenciar do resto do pessoal da aldeia Porque ela sentia e agia Com uma pessoa completamente diferente Daquele pessoal provinciano da cidade onde ela morava É engraçado que os executivos da Disney Queriam colocar uma roupa rosa nela Porque afinal de contas Rosa é o que as garotas gostam Mas não colou Ficou azul mesmo E mais de 500 atrizes se revezaram no teste Para fazer a voz da Bela Que foi inspirada na Catherine Hepburn No filme Little Women de 1933 Já falando sobre a Fera O animador Glenn Keane Se inspirou em vários animais Para compor o visual da Fera A juba de um leão Cabeça de búfalo Testa de gorila Presa de javali Rabo e patas de lobo E para completar um corpo de urso E aqui nós temos a versão diamante da Bela e a Fera Vários extras Tem versões de cinema Versão estendida Versão da TV Tem versão pra caramba aqui Comentários, bastidores Bônus musicais Tem de tudo aqui Que o verdadeiro fã de A Bela e a Fera Precisa saber e curtir Desse grande sucesso Inclusive cenas cortadas Como Human Again Que foi limada da versão original Mas que está aqui Na versão estendida De A Bela e a Fera Nesse grande Blu-ray aqui A Bela e a Fera Que perdeu Como eu falei aqui O Oscar de melhor filme Para o Silêncio dos Inocentes Esse por si próprio O filme onde se vê Uma Bela e uma Fera Uma outra curiosidade É que o Jack Chan Ele foi responsável Pela voz da Fera Na versão em mandarim Para o mercado chinês Bela e a Fera Foi o primeiro filme de animação Totalmente roteirizado Antes a Disney fazia Apenas storyboards E o roteiro se dava Ali durante a animação Só que dessa vez Para cortar custo E ser um negócio bem enxuto Eles fizeram realmente Um roteiro detalhado De tudo que ia acontecer Antes de começar a desenhar E foi o último filme Feito com técnicas clássicas De animação Sem CDI A concorrer ao Oscar E por falar em Oscar A Bela e a Fera Recebeu três indicações De melhor canção Daquele ano E também melhor trilha sonora Faturou os dois prêmios E desde então É proibido Qualquer filme Ter mais de duas indicações Da mesma categoria De melhor canção Por isso mesmo Trouxemos aqui A trilha sonora De A Bela e a Fera Que recebeu vários prêmios E colocou a Celine Dion No mapa Celine Dion não era muito conhecida Nos Estados Unidos E graças ao seu dueto Em A Bela e a Fera Na música Beauty and the Beast Ela se transformou Num grande estrela Da década de 90 Vai fazer vários sucessos Inclusive sendo infernalmente repetida Com a trilha sonora Na música tema De Titanic My Heart Will Go On E por falar em Bela e a Fera Não dá pra deixar De comentar aqui Produções brasileiras Como o Grande Circo Místico De Chico Buarque E Edu Lobo Que entre as muitas canções Tem A Bela e a Fera Interpretada magistralmente Pelo Tim Maia O Tim Maia Dá um espetáculo De interpretação E é um monstro Literalmente E tem mais Não acabou não Porque videogames Também foram feitos Com o tema De A Bela e a Fera Com as versões Para Nintendo E Super Nintendo De A Bela e a Fera Antes tinham feito Um game Da Pequena Sereia Onde você jogava Com a sereinha E provavelmente Não fez muito sucesso Entre os meninos E como na época A maior parte dos gamers Eram meninos Fizeram o jogo Com o Fera Como personagem principal Se você quiser jogar com A Bela A Bela e a Fera Que como todo especial De Natal É meio cafoninha Mas posso dizer Que não é um dos piores Não Ele tem uma atmosfera Bem mais dark Do que o original E também tem umas cenas Legais Umas explicações Abarram umas pontas Como por exemplo A cena de transformação Do príncipe Na Fera E a ideia original Era para ser uma sequência O irmão do Gaston Ia voltar Atrás de vingança E o irmão do Gaston Se chamaria Avenan Que é justamente O vilão francês Lá na década de 40 Mas como eu disse Não é a pior coisa Que vai ser feita Com o nome de Bela e a Fera Isso a gente vai ver No próximo bloco Na Coisa Ruim Do 4 Coisas Chegou a hora Da coisa ruim Aqui do 4 Coisas Sobre a Bela e a Fera Vamos revelar para vocês O que de pior Foi feito Com o nome A Bela e a Fera No mundo Além desse meu Cospobre Que é Nos anos 80 Lá pelo finalzinho Dos anos 80 Foi lançada uma série de TV Chamada A Bela e a Fera Eu trouxe aqui uma versãozinha VHS para vocês verem Que fez um sucesso razoável Nos Estados Unidos E contava com uma dupla Bem interessante Que é a Linda Hamilton E o Ron Pierman Isso quer dizer Que a Sarah Connor E o Hellboy Estavam na mesma série E era bastante diferente Da versão dos contos de fada Era uma versão urbana E atual Da história de A Bela e a Fera Bem Como eu disse Foi um sucesso razoável Quem é mais velho Deve lembrar desse seriado aqui Passando na Rede Globo Mas vamos falar aqui De outra coisa De outra coisinha Porque Cara Fizeram uma repaginada Era uma repaginada Era um reboot Nessa série aqui Clássica dos anos 80 E foi no canal CW Que é conhecido Por coisas meio adolescentes Assim foi criado A Bela e a Fera Apesar de quatro temporadas A série teve um desempenho Bem fraquinho E acabou cancelada É bem ruimzinha mesmo É muito ruim Até comparando com os anos 80 Os anos 80 é bem melhor E bem mais sinistra Porém Estava certo Da Bela e a Fera de CW Ser a coisa ruim de hoje Mas eu coloquei a mão Em alguns filmes Que foram feitos Com a Bela e a Fera Que já é de domínio público Então tudo pode ser feito Consegui dois aqui Para mostrar para vocês O primeiro É esse aqui A Bela e a Fera Para adotar que Bela com dois L's E cara Até que não é tão ruim Porque ele faz bastante referência Aqui ao original Aquele que eu mostrei Lá de 1946 Então não foi esse O grande escolhido Porque temos uma Bela e a Fera Que eu vou mostrar para vocês Segurem nas cadeiras Se você não viu Olha A Bela e a Fera Aqui Estrelada por Stella Warren Que você deve conhecer Como aquela menina Péssima atriz Do Planeta dos Macacos Do Tim Burton E na capa você já vê Que tem uma coisa errada Porque tem um decote gigantesco aqui Que já indica Que eles estavam mirando Do lado errado Outra coisa Essa Fera aqui Bem distinta Da que a gente está acostumado A ver Nas versões anteriores E o filme é todo ruim Sabe que nada se salva É o tal do filme Você tem ideia Como eles estavam errando o alvo A Bela usa minissaia Atuações são péssimas Diálogos são péssimos Figurina Péssimo Roteiro é horrível As perucas são horrorosas A maquiagem é pavorosa E tem um CGI grotesco Que você tem que ver Pelo menos o trailer Para você entender Que eu não estou exagerando Roda aí A Beast A Beast A Beast A Beast With the forces of evil Who came back from it? I thought it was the right thing to do It was my troll A Vicious Night There it is There's a Beast After it I thought it was the right thing to do I thought it was the right thing to do Não é possível que em pleno século XXI Faça um CGI Que é pior do que nos anos 90 Isso que é muito ruim Isso que nunca deveria ter sido feito Isso é o pantomima Isso é o patuscada Isso vai levar Lightsaber na orelha Ô patrão Cuidado aí Tô com dor de cabeça Então vamos falar de uma coisa nova Aqui do 4 Coisas Sobre a Bela e a Fera Agradecendo o pessoal do Apoia-se Que tá sempre ajudando A fazer mais um episódio E vocês sabem o que é uma beleza? Receber o apoio de vocês Diretamente do Banco Itaú Que é o grande parceiro Que tá ajudando também A fazer esse programa Vocês fazem a contribuição No boleto Ou no cartão de crédito E eu recebo diretamente Na minha conta do Itaú E assim eu já fico ligado Do aplicativo do Itaú Caiu o apoio Eu já posso produzir o programa Ao contrário da Fera Eu não preciso esperar muito E se eu precisar comprar Alguma coisa pro programa CD, Blu-ray, DVD, livro É só fazer a compra pela internet Imprimir o código de barras E usar o aplicativo do Itaú Para ler o código de barras Através da câmera E isso já me adianta Um bom tempo E o que a gente aprendeu hoje É que tempo é importante Não é verdade? E olha nesse link Que tá aqui embaixo Como você faz Pra baixar o aplicativo do Itaú Que vai desenrolar a sua vida Assim como tá facilitando a minha Continuando então O nosso programa Coisa nova Sobre a Bela e a Fera Você já sabe Do que a gente vai falar aqui Porque a Disney Vem se dedicando Nos últimos anos A fazer filmes live action Baseado nas suas grandes animações Foi assim como a Malévola Cinderela E ultimamente Mogli O Livro da Selva Por isso mesmo O próximo lançamento É A Bela e a Fera Versão cinematográfica Interpretados por Dan Stevens No papel da fera E a Emma Watson Saudosa Hermione No papel de Bella E é muito interessante Você ver o trailer Com a animação original Da Disney Pra você reparar Como é feito Uma sutil homenagem This is a small village You are the most gorgeous thing I've ever seen Nobody deserves it And it's small minded as well O primeiro trailer Foi visto por 91.8 milhões de pessoas As primeiras 24 horas Ultrapassando Star Wars Despertar da Força Com 88 E Capitão América Civil War Com 61 Todos os três Da Disney Tá vendo? O filme é dirigido por Bill Condon Que também dirigiu Dreamgirls e Chicago Então vamos dar aquela olhada Do trailer final De A Bela e a Fera Roda aí Então esse foi o 4 coisas Sobre A Bela e a Fera Mostramos aqui muita coisa Sobre essa história Que já tem afinal mais de 200 anos Mostramos filme Série Game Música Mostramos muita coisa Espero que tenham gostado E muito obrigado ao Banco Itaú Que ajudou a gente a fazer esse programa E eu espero vocês em uma nova oportunidade Com mais um 4 coisas Uma coisa boa Uma coisa ruim Uma coisa velha Uma coisa nova Sobre qualquer assunto da cultura pop Tchau